Eu não tô fazendo gambiarra, eu tô pintando a casa. Não discuta. Ah, só não faço porque suja a unha. Ah, o cabelo também. Se pessoalmente tiver unha ou não. Ué, claro, se tiver unha, unha grande não vai dar certo. Vai que alguém precisa que eu faça alguma pintura, ó. Já damos um jeito. Pagando bem que mal que tem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.